Foram definidos os playoffs da Superliga Feminina e vocês vão saber agora, de primeira mão, quais são as oito equipes classificadas para esses playoffs. Antes, claro, quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo e compartilhar esse vídeo nas redes sociais, pois é muito importante para o nosso crescimento. Vamos olhar a notícia. Quando a bola subiu, seis equipes já estavam garantidas de forma antecipada, restando apenas duas vagas para as quartas de final. E elas foram ocupadas por Pinheiros, que bateu o Lanterna São Caetano e emplacou uma incrível reação na reba final, com direito a cinco vitórias consecutivas. E Barueri, que mesmo com a derrota para o SESI Bauru, garantiu a última vaga para o Mata Mata. Na parte de cima da tabela, a liderança ficou com o soberano SESC Flamengo, que fechou a primeira fase, com 20 vitórias em 22 jogos, e ficou com a liderança. As rubro-negras foram seguidas por Osasco e Minas, que garantiu a terceira posição após a vitória no clássico contra o Praia. Já na parte inferior da classificação, o São Caetano, já rebaixado com alguma antecedência, com o impactante feito de ter perdido todos os jogos da primeira fase, ganhou a companhia do Blue Vôlei, que não dependia de si para permanecer na elite. Perdeu para o Osasco e vai disputar a Superliga B na próxima temporada. Vamos aí aos resultados da última rodada. Bom, caminho dos playoffs, né? Conforme prevê o regulamento da competição, os confrontos de quartas de final são definidos através do sistema de cruzamento olímpico, onde o primeiro colocado encara o oitavo e o segundo enfrenta o sétimo e assim sucessivamente. Tanto nas quartas de final como nas semifinais, os confrontos disputados numa série de três jogos, né, definem aí a questão para passar para a semifinal. A equipe de melhor campanha na primeira fase tem direito a dois mandos de quadra e define a ordem dos mesmos. Os confrontos das quartas de final. O confronto é Sesc e Flamengo versus Barueri, Osasco e Pinheiros, Minas contra o Fluminense, Praia Clube contra o SESI Bauru. O início dos playoffs de quartas de final acontece na próxima semana. A Confederação Brasileira de Vôlei, a CBV, irá divulgar o detalhamento da programação do Mata-Mata nos próximos dias. A grande decisão será no dia 21 de abril, em jogo único, nos Ginásio Geraldão do Recife. Vamos dar uma olhada aqui na classificação completa, né, dessa primeira fase aí da Superliga. E a gente está falando do feminino, claro. Após a rodada de número 22, como nós já falamos aqui, o Flamengo ficou em primeiro com 61 pontos, o Osasco em segundo com 51, Minas terceiro com 48, Dentil Praia Clube com 45 pontos, Vôlei Bauru com 37, Fluminense com 34, Pinheiros com 26, Barueri também com 26, Unilife Maringá com 25, Brasília com 23, Blue Vôlei com 20 pontos, e o São Caetano não marcou nenhum ponto. Essa aí, então, essa é a tabela de classificação, como vocês mesmo viram, e agora a expectativa é aguardar os playoffs para que a gente possa aí deslanchar e comentar mais sobre a questão da Superliga de Vôleibol e você, é claro, vai ficar aqui ligado no canal Solder Esportes para poder acompanhar todas essas partidas aí que vêm pela frente. do Flamengo. Jogo do Barueri contra o Bauru, no terceiro sete, empatado em 24 a 24, hein? Jogaço também, Helena. Boa reconstrução do Flamengo, Kimberley, bloqueada, que defesa espetacular da Michelle. Ju Carrijo para a Amanda, dessa vez não volta mais. O que fez a Michelle Pavão, minha nossa senhora? Vem um tiro para cima dela? Dá uma olhada, gente. Primeiro tempo de reação da Michelle nesse ponto. Aí agora, ó, que defesaça no tempo de reação. Mas na terceira vez não deu, né? Então acho que esse sete vai ser um pouquinho mais lá e cá a briga. Um a um na quarta parcial, soltando o braço à Medina. Laís com Rose, Valkyria, largou. Vitória na cobertura. Ju Carrijo chamando pela saída de rede. O Flamengo tem a chance agora. Maior distância com a Helena. Tira o peso. Ju Carrijo. Vitória no levantamento de manchete. Largadinha. Foi bem agora a Rose. Laís. Passa de graça a Kimberley. Amanda. De segunda, Sabrina Grotti. Manchete da Kimberley. Maior distância para a Rose. Helena bloqueada. Grande reconstrução da Michelle. Rose de novo para a Helena. Em cima do bloqueio. Ela tentou explorar. Reconstrução agora do Brasília. Soltando o braço, Sabrina Grotti. Michelle no fundo, quadra de manchetes. Kimberley amortecida. Mas cai. No maior ralí já de cara do terceiro do quarto sete. O ponto é do Sesc Flamengo com Kimberley. Já mostrando aí que a galera não quer entregar. Não quer entregar. Então abriga o trato. E isso está começando a refletir aí. São oito pontos. Quatro para cada lado. Mas é a primeira vez aí nessa partida. É o equilíbrio do quarto sete. Helena. Com a Rose. Vem a Kimberley. Soltando o braço. Laís reconstrói na manchete. Rose. De novo com a Kimberley. Bloqueada. Ela tem um tempo de reação incrível. Laís para a Michelle. Pontaço rubro negro. E pode colocar o nome da Kimberley nessa aí, tá? Olha o tempo de reação. Porque ela mesma atacou. E conseguiu reconstruir para deixar. Algo aí que nunca aconteceu, né? Buscar uma vitória. Exatamente. Em onze jogos na Superliga. Foram onze vitórias rubro-negras nesse confronto. Que isso. Impressionante. Bola de costas da Valkyria. Está valendo. Sabrina Grotti. Não perdoa. Para empatar dez a dez. Eu quero ver de novo aquela recepção, hein? A pena que a gente não tenha essa imagem. Porque a Valkyria estava de costas. E a bola tocou e tenta, pela primeira vez na história, vencer o seu adversário na Superliga. Vamos para o quarto sete. Helena soltando o braço. Já confirmando o primeiro side-out para... Equipes bem aguerridas, querendo segurar aí cada um ao seu lado. Vem para o saque a Rose. Ace da Rose! Metade dela, metade da fita. Mas o ponto é rubro-negro. Ponto de saque da Rose. E essa fita aí não tem jeito, né? Então, é isso aí, galera. Obrigado pela participação de vocês. Continuem no canal. E não deixem de dar o like no vídeo aí. Forte abraço a todo mundo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.